Olá caminhoneiros e caminhoneiras, eu sou a Amanda da revista Caminhoneiro e eu tô aqui na FENATRAN 2019 no stand da DAF pra dar início na nossa sequência de vídeos de cada montadora Então editor, roda a vinheta! Um dos grandes destaques da DAF esse ano é esse caminhão que tá aqui atrás de mim é o LF com motor de 250 cavalos PX7 E olha só, do lado dele a gente tem o CF com 460 cavalos e motor MX13 que é o mesmo motor de uma outra novidade que a DAF trouxe pra cá Vem comigo que eu vou mostrar E essa é a grande novidade, um dos destaques da DAF a nave com o mesmo motor do outro caminhão MX13 e ela veio aqui só pra ficar em exposição, ainda não tá à venda Mas vamos dar uma olhada nela E gente, a DAF inovou com a oficina móvel Agora se o seu caminhão quebrou e ele não tá tão perto de uma concessionária DAF vai ter a oficina móvel que vai poder te atender E ela tem todos os equipamentos necessários de uma oficina Fala sério, né? E olha que bacana, a DAF também trouxe uma loja com bonés e camisetas exclusivas inclusive do caminhão Kenworth Então se você gosta de colecionar, guardar lembranças dos eventos pode vir aqui e garantir o seu E pra quem é cliente DAF, você também pode comprar as suas peças que eles estão com a loja aqui de peças Então é isso gente, obrigada por nos acompanhar aqui Continue ligado, vão vir mais vídeos por aí A gente tá fazendo muita transmissão ao vivo e várias fotos e stories lá no Instagram Então segue aqui as nossas redes sociais e vejo vocês em breve Música